Olha só o que eu fui obrigada a fazer com o tio do meu marido dentro da minha própria casa. Gente, eu odiei ter que fazer isso, mas ele não me deixou a escolha, eu fui obrigada. Bom, quando eu namorava, eu sonhava assim que quando eu me casasse, eu queria ter uma cozinha feita de boneca, tudo rosa, absolutamente tudo. Eu não me importava se o resto da casa fosse preto, fosse branco, desde que a minha cozinha fosse rosa. Só que assim, eu não me casei planejado, digamos assim. Eu fiquei grávida quando eu namorava e o meu pai acabou apressando as coisas. Ele meio que obrigou eu e meu namorado a se casar logo, antes que a barriga aparecesse, né? Porque meu pai era bem conservador. Então, quando a gente se casou, a gente não tinha praticamente nada de imóveis. Viemos morar numa casinha, essa casa aqui que hoje é reformada, mas quando a gente veio morar aqui, gente, a casinha tava caindo aos pedaços. Mas pelo menos a gente não precisou pagar aluguel, né? Essa casa aqui é nos fundos da casa da avó do meu marido. Ela cedeu pra gente poder começar a vida e ela sempre foi um amor de pessoa comigo. O fato é que eu nunca tive medo de ir à luta, nunca tive medo de precisar começar a vida do zero. Desde muito nova, sabe? Que eu sou uma mulher guerreira. Eu sou uma mulher, assim, que quando eu quero uma coisa, eu vou atrás e com a ajuda de Deus eu consigo mesmo. Então, assim que meu bebê nasceu, a avó do meu marido ofereceu ficar com ele pra eu poder trabalhar. E assim eu fiz. Então, em cerca de 10 anos, a gente já tinha reformado a casa, já tinha mobiliado tudo. E a minha cozinha era a cozinha dos sonhos. Desde o meu pano de prato até o tapete do chão, era tudo cor-de-rosa. Gente, eu lembro quando eu comecei a comprar as minhas coisinhas pouco a pouco, porque a gente ainda tava numa situação meio apertada, eu comprava uma colher, eu chorava e agradecia a Deus, porque pra mim significava muito, sabe? Significava que eu já tava começando a realizar um sonho. Pra muitas pessoas pode ser besteira, mas pra quem sonha e começa a realizar, sabe o quanto é emocionante conseguir, né, com o seu próprio esforço. Bom, a família do meu marido é todo mundo do Ceará. Só que ali, pelo ano de 98, 2000, parte da família dele veio aqui pra São Paulo pra tentar, né, uma vida melhor. Só que parte da família dele continuou no Ceará. E aí, quando foi em 2020, alguns tios dele que eu ainda não conhecia pessoalmente, tios, primos, ia vir aqui pra São Paulo. E eu fiquei toda feliz, né, de conhecer mais uma parte da família dele que eu não conhecia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de receber gente aqui em casa. Então, já faxinei tudo, fiz pudim, preparei pão caseiro, porque como a gente mora nos fundos da casa da avó dele, eu sabia que, obviamente, eles viriam aqui em casa também. E aí, o meu marido já me avisou, falou assim, amor, tem um tio meu que ele é bem aquele povo de 1900 e bolinha, ele é ranzinza, ele é machista. Então, se ele te falar qualquer coisa que vá te ofender, ignora, deixa pra lá, não bate boca. E, gente, apesar de que eu sou uma pessoa, assim, do estupir muito curto, eu juro que eu tentei, juro. Só que ele passou de todos os limites. Bom, eles chegaram aqui em casa, eu recebi todo mundo muito bem, sabe, falei, olha, pode ficar à vontade, vocês estão em casa. É, fiz café, fiz almoço. Só que esse tio dele, assim que ele entrou na minha cozinha, ele já começou a tirar a onda da cara do meu marido, falar assim, eu não sabia que a sua mulher era fresca desse jeito, não. a sua mulher, essas peruas que já é velha de idade, quer ter coisinha de brinquedo, de boneca. E começou, gente, a falar, eu nem lembro direito, sabe, porque, assim, eu já comecei a estressar do começo. Eu sou estressada e a minha cozinha era o meu sonho. Então, eu tava tendo que segurar. Afinal, meu marido já tinha me avisado, né, eu não queria causar nenhum tipo de atrito entre a família. E eu fui aguentando. Eu fui aguentando. O cara me falava barbaridades. E eu sorrindo, fingindo, assim, que eu tava levando na brincadeira, que eu tava achando engraçado. Só que ele chegou a um ponto que ele extrapolou o meu limite, que foi a gota d'água pra mim. Que foi o momento que ele entrou pra minha cozinha e ficou fazendo chamada de vídeo com a esposa dele, que não veio, que ficou lá no Ceará. E nisso, ele mostrava a minha cozinha pra esposa dele e ficava assim, olha, amor, coitado do meu sobrinho, olha só o que ele tem que aguentar, que boiolice. Se fosse eu, já tinha quebrado tudo. Que mulher fresca. Não tenho paciência com gente fresca, não. E eu me aguentando. Daí, a pouco, ele pegou uma xícara minha, que, gente, olha, eu não gosto nem de lembrar. Era uma xícara branca de louça, com um porquinho de biscuit cor-de-rosa, a coisa mais bonitinha do mundo. E além de ser uma peça linda, era uma peça que tinha um valor sentimental pra mim, porque quando eu comprei ela, eu tava começando a comprar as minhas coisinhas, eu quase não tinha condições. Então, foi uma peça que, tipo assim, eu fiquei muito emocionada quando eu consegui comprar. Mas, enfim, voltando. Ele pegou essa xícara na mão e fazendo chamada de vídeo ainda com a esposa dele, ele falou assim, eu quero ver até que ponto essa perua é fresca. Vamos ver. E nisso ele pegou a minha xícara, gente, tacou no chão e ela virou mil pedaços. Quando eu vi aquilo, eu entrei pro quarto e eu chorei, e eu chorei. E aí, quando eu voltei pra cozinha, já com a cara inchada de chorar, ele virou pra mim e falou assim, credo, que exagero. Você chorou desse jeito por causa de uma xícara? Gente, nessa hora, eu fiz assim, ó, bum! Extrapolei. Virei pra ele e falei assim, sai da minha casa agora. E ele, só por causa de uma xícara, deixa de ser mal educada. E meu marido viu que eu já tinha perdido a paciência e veio, sabe, tentar aliviar os ânimos ali. Meu marido ficava, calma, amor, não precisa de tanto. E eu preciso sim. Falei pro tio dele, sai da minha casa agora, ou então eu vou ligar pra polícia pra te tirar aqui da minha casa. E nisso ele saiu batendo boca, me ofendendo, me xingando. E eu falei assim, tem outra coisa. Se você voltar aqui em São Paulo, por favor, não coloque os pés na minha casa outra vez, tá? Porque assim, a gente ainda mora nos fundos da casa da avó do meu marido, só que hoje em dia, é dividido por muro. A gente tem a nossa própria entrada e a avó dele tem a própria entrada dela. Então assim, quem vem na casa dela, não tem por obrigação de ver a nossa cara e nem vice-versa. E aí, quando foi o meio do ano passado, eu viajei pro Ceará pela primeira vez. Eu nunca tinha ido. Gente, quando eu cheguei lá, a família do meu marido foi todo mundo muito grosso comigo. Eu fui tão maltratada lá. O pessoal ficava jogando sotaque, me chamando de fresca, de perua, porque o tio do meu marido fez a minha caveira pra ele, falando assim que eu tinha destratado ele na minha casa, que eu era fresca, mal educada. Então assim, pra todo lado que a gente ia, a família do meu marido ficava me tratando com indiferença, ficava me cutucando, sabe? E eu falei pro meu marido, olha, você me perdoa, se você quiser viajar pra visitar a sua família lá, eu até entendo. Agora eu, não piso os pés lá nunca mais na minha vida, se Deus quiser. Eu não preciso disso, gente. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, que cara insuportável, hein? Só de ouvir a história eu peguei ranço desse cara. Ele não tinha direito de fazer isso e não vem me falar também que, ai, é brincadeira, tem gente que é assim, porque se não é brincadeira, brincadeira também tem limites. E eu acho que as pessoas devem respeitar o sonho da outra, independente do que seja. Se o sonho dela for ter uma agulha, a nossa obrigação é respeitar, né? Então, assim, eu já peguei ranço desse cara sem nem conhecer. Deixa aqui nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Deixa também o seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram. É esse que está aparecendo aí. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse meu que eu vou deixar aqui também, ó. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conta adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo. Certinho? E é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.